Paulo Betti acabou fazendo um comunicado, né? Dizendo que termina esse ciclo do contrato fixo aí de anos com a Globo. Vai deixar... Foram 40 anos nesse mesmo contrato, né? É uma vida, é uma vida. Isso, claro, não significa que não estará mais na Globo, vai ficar por obra. Mas a gente vê que é um movimento que o Paulo Betti era um desses que estava encerrando o contrato. Sim. Chamaram pra fazer novela, eles estão fazendo isso. Quem tá aqui no final de contrato vem fazer novela. A gente reforça que quando demos essa notícia do Paulo Betti, a gente avisou que junto ao nome do Paulo Betti, havia chegado também na mesa da direção de contratos o nome do Tiago Lacerda. Sim, que tá na mesma novela que o Paulo Betti. Na mesma novela. E o nome do... Teve mais um, né? Teve mais um, eram três nomes. São três, eu já vou falar. Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi, também. Eu não me imagino sem Rodrigo Lombardi. Eu só lembrei de você nessa curação. Meu Deus! Tchau. 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 Tchau.